A versão da mensagem de aniversário em papel comum, cortei o excesso e agora vou colocar na sacolinha transparente. Vou grudar a ponta com a fita adesiva. Faço a união das três partes e se quiser pode colocar mais mensagem além dessas três. Agora, utilizando o pega-balão, corto aí no mesmo tamanho que a mensagem e vou enrolar. Coloquei a fita de cetim para facilitar na hora de tirar do bolo. Agora, utilizando a embalagem de fio dental, vou cortar no fundo e na lateral para colocar a mensagem dentro. Vou utilizar o papel alumínio para fazer como se fosse uma caixinha, colocando essa mensagem aí dentro do papel alumínio. É só ir dobrando, se precisar corta o excesso e vai ajeitando até ficar bem firme. Você pode também utilizar outra embalagem de plástico, um pouquinho maior que a primeira. Agora, eu vou cortar aí no bolo um espaço suficiente para colocar. Faço o encaixe ali, coloco o palito para firmar bem. Volto com o bolo, corto o excesso, coloco a fita bem no meio e faço a cobertura do bolo. Agora, é só terminar de decorar com aquilo que for da sua preferência. E aí Tchau, tchau.